Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim, é por você que canto Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você Um... Um... O que é? Obrigado. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim, tanto assim é por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você.